Eu vou vigiar a pelúcia, deixa eu ver, deixa eu vigiar a pelúcia, não posso esperar, vou vigiar a pelúcia aqui, ixi, sai no meio, vou pegar a pelúcia, eu vou pegar, deixa eu pegar a pelúcia, eu vou pegar meu, se eu quiser, olá, meu nome é pelucinha, meu nome é muito bonito, ai, que é isso? Não tenho te pegando a pelúcia, calma, não tenho mais forte, não tenho jeito que você pegou a minha pelúcia, não peguei nada na sua pelúcia, você pegou sim, eu não peguei nada, eu fui brincar com ele, mas você estraga a minha pelúcia, eu não estrago a sua pelúcia, eu faço você brincar com ele, Olha, olá, meu nome é Fredinha, ah, tá bom, brinca bem, sem bagunça, tá bom, eu vou brincar, vou se esperar pra brincar, viu? Olá, meu nome é Caraca de Aja, botar esse aqui, eu acho que sou pinta, botar esse aqui, eu acho que sou pinta, botar esse aqui é uma botada, mas tivesse botada, mas botar esse aqui, eu acho que sou pinta, Ai, não tenho te pegando a pelúcia, ai, não tenho te pegando a minha pelúcia, não tô pegando a sua pelúcia, então, por que você tá me enganando? Calma aí, calma aí, calma, eu não tô enganando com a pelúcia, eu tô falando com a pelucinha, ó, olha, meu nome é Fredinha, Tá bom, agora eu tenho que, uma coisa, Agora eu deixo Agora Olha Minha Caraca Voltou aqui Voltou aqui Mas eu acho Voltado Voltou aqui Ai tá bom Fora daqui Fora Não Não pede pegar na minha peluça Ai Deixa eu pegar na peluça Coisa chata Até me sujei aqui Minha brusa De Minecraft Botada Eu acho que suspenta É Tchau, tchau.